Amistoso da seleção, no último jogo, o empate sem brilho contra o Senegal. Vindo por cobertura, gol! Agora a nossa seleção já amarga um jejum de três jogos seguidos sem vitória. E precisa correr contra o tempo na preparação para as eliminatórias da Copa Brasil e Nigéria. Domingo, nove da manhã. Futebol na Globo, aqui é emoção.